Olha, acabei de escovar o dente, olha aí, olha como fica clarinho, tá vendo? Não tem nem luz aqui, tá até meio escuro, tá contra a luz inclusive. Esse é o efeito do benção pura, fica um sabor gostoso, aliás tão gostoso que eu até engoli. Eu sei que tudo que vai ali é benéfico, não tem nada que prejudique, então é bom pro trato bucal, pros dentes, pra garganta, vai ser bom pro estômago também, né, que faz parte, né, isso tudo faz parte do mesmo mecanismo, né, é tudo interligado, né, é quase praticamente o mesmo órgão, né, que conversa, dialoga, né, e tem uma franca relação. Outro produto que eu passei também foi o Glorioso, que é uma polpa multivitamínica, multiuso, que a gente passa na pele, pode passar na barra pra hidratar, como também no cabelo, ó, ó, como fica bonito, ó, fica, ele fica hidratado, tem cabelo que precisa mesmo, né. Eu esfreguei, na verdade, mais no couro cabeludo, assim, porque é muita vitamina, né, então acho que é importante pro couro cabeludo estar saudável também, né. São dois produtos lá da Benção Brasil, vão visitar, tem muita coisa boa, inovadora, é, uma fábrica vegana muito ousada, é, e a gente tá tendo muita, muita sorte mesmo, muita conexão, né, muita comunhão com o Divino, por que não? Porque ali a gente tem encontrado soluções até, pra foliculite, que eu mesmo tenho no braço, ó, e tenho passado um sabonete de pele seca, e o Glorioso agora, que dá um toque gostoso, acetinado, fica muito gostoso na pele, fica muito, ó, muito agradável, e diminui também as expressões, ó, tá vendo, ó, vocês não percebem que nos últimos tempos agora, eu tenho estado com as expressões, com as marcas muito menos acentuadas? Pois é, é o Glorioso, ó, ó, tô forçando, ó, ó, tá vendo, ó, ó, ó como ela fica, parece até que eu fiz Botox, ó, tá vendo? Muito louco, né? Então, é, você passa o Glorioso também no cabelo, pode hidratar a barba, tá? Eu esfreguei um no couro cabeludo, porque é multivitamínico, né, tem muitas vitaminas, é, tudo natural, né, gente, tudo é 100% natural esses produtos todos, que eu vendo. A única exceção são aqueles que tem um perfume muito forte, que aí tem, é, elementos sintéticos, né, que só assim pra ter esses aromas, né, não tem outra forma, por enquanto, o mercado ainda não tá oferecendo, é, ingredientes naturais que se mantenham com um cheiro, assim, tão intenso, né, eu até conquisto, em alguns momentos, esse cheiro, mas é muito pelo acaso, né, às vezes acontece, de alguns produtos 100% naturais terem um cheiro incrível, e acontece mesmo, até porque tudo acontece na Benção Brasil, ali, ali, realmente, é, 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 é vida, ó, olha os meus dentes, galera, olha isso, olha, tá vendo? Branco de gritar, ó, benção pura, eu tô usando há quatro dias, hein, porque ficou pronto, tipo, no sábado, eu acho, olha aí, tá vendo? E até lá de trás, ó, tá vendo a claridade do lado de trás, ó, é impressionante. Benção Brasil, natural do seu jeito, vai logo lá, tô te esperando.